Todo dia O chefe da maior facção criminosa do país é transferido para presídio federal em Brasília Condenada por esquartejar o marido, Elize Matsunaga tem pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça Michel Temer se recusa a prestar depoimento ao Ministério Público Análise de pedido de habeas corpus para o ex-presidente só ocorrerá na próxima quarta-feira O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirma que o Ministério da Educação precisa de um freio de arrumação Jair Bolsonaro diz que não deu razão para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abandonar a articulação para votar a reforma da Previdência Eu não dei motivo para ele sair A Bolsa de Valores de São Paulo fecha no vermelho com a incerteza sobre a Previdência e tensão com a prisão de Michel Temer E o dólar comercial sobe a R$ 3,90, a cotação mais alta do ano No Dia Mundial da Água, relatório afirma que os quatro rios mais poluídos do país estão em São Paulo Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite Michel Temer seria levado hoje para depo, mas se negou a responder as perguntas do Ministério Público Federal O ex-presidente está preso preventivamente em uma cela improvisada na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro A Justiça definiu que será realizada na quarta-feira a análise do pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer E também dos outros presos na operação O ex-ministro e... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, decidiu não analisar o pedido de liberdade Apresentado pela defesa do ex-ministro Moreira Franco ao Supremo Para o magistrado, os advogados devem recorrer a outras instâncias antes de procurar o Supremo Um passageiro que viajava ontem ao lado de Moreira Franco Conta que o ex-ministro sabia que seria preso ao desembarcar no Rio de Janeiro O chefe do PCC, o primeiro comando da capital, Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola E mais três detentos da mesma facção foram transferidos hoje para um presídio federal em Brasília No Rio de Janeiro, um médico ginecologista de 75 anos foi preso, suspeito de estuprar uma paciente E durante uma consulta, o médico chegou a convidar a mulher para ir a um motel O Ministério Público no Paraná investiga pelo menos 120 denúncias de erros médicos em cirurgias plásticas Oferecidas a baixo custo por uma ONG no estado e em São Paulo A ONG Social Care diz que todos os médicos que trabalham como voluntários são habilitados para exercer a medicina E também a realizar cirurgias A ONG afirma ainda que nunca se negou a prestar atendimento às pacientes para realizar procedimentos de reparação O Ministério Público de Goiás fez hoje a sexta denúncia contra João de Deus por estupro de vulnerável e falsidade ideológica O Superior Tribunal de Justiça atendeu a um pedido da defesa e determinou a transferência do médium para um hospital em Goiânia João de Deus deixou o presídio agora a pouco Ideologicamente falso Mulheres com medidas protetivas no estado de São Paulo podem usar um aplicativo para buscar ajuda em situações de emergência O aplicativo é ligado ao Centro de Operações da Polícia Militar que promete mandar um carro ao local na mesma hora Ela escolha o que é melhor para ela se defender O Superior Tribunal de Justiça reduziu para 16 anos e 3 meses de prisão a pena de Elize Matsunaga Condenada por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga em 2012 Uma falta disciplinar e por isso que juntando requisito objetivo e subjetivo nós pedimos a projeção de pena dela O Ministério Público do estado de São Paulo afirmou que não irá comentar a decisão do STJ No Dia Mundial da Água, a Fundação SOS Bata Atlântica divulgou uma pesquisa realizada em 220 rios do país Mostrando que apenas 6% tem qualidade boa e nenhum rio tem qualidade ótima Esse levantamento revela também que a lama do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais Já chegou à bacia do rio São Francisco Nuvens carregadas cobrem a maior parte do Brasil, onde a chuva deve cair em forma de pancadas Um corredor de umidade possibilita a formação de tempestades, principalmente na região central do país A baixa pressão atmosférica dá origem a um ciclone tropical no litoral da Bahia A proximidade do fenômeno já provoca ressaca no Espírito Santo A mínima será de 15 graus em Curitiba e 22 em Palmas Já a máxima chega a 27 graus em Porto Alegre e 29 no Rio de Janeiro Em Florianópolis os termômetros marcam 27 graus Em Cuiabá as temperaturas chegam a 34 Em Salvador, mesmo com muita chuva, a máxima fica em torno dos 30 graus Na capital paulista, o fim de semana começa com pancadas de chuva Intercaladas com períodos de sol Máxima de 27 graus No domingo e na segunda-feira, os termômetros marcam 30 graus Houve protesto hoje contra a reforma da Previdência em vários lugares do país Em Brasília, a base do governo quer manter o projeto em tramitação E busca um fim para a crise entre um filho de Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia E em entrevista ao jornal Valor, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Disse hoje à tarde que fará a parte dele para a tramitação da reforma da Previdência Mas que a responsabilidade para viabilizar a votação da proposta é do presidente Jair Bolsonaro O presidente em exercício Hamilton Mourão disse hoje em Porto Alegre Que o Ministério da Educação precisa de um freio de arrumação A secretária executiva da pasta, Yolene Lima, foi exonerada pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues Oito dias depois de ser indicada e antes mesmo de ter a nomeação publicada no diário oficial O Ministério da Economia anunciou um bloqueio de quase 30 bilhões de reais no orçamento do governo para este ano O objetivo é assegurar o déficit que está previsto de 139 bilhões de reais Já que houve uma queda nas receitas projetadas A equipe econômica do governo também reduziu a previsão de crescimento da economia este ano De 2,5% para 2,2% E vamos agora a outras notícias pelo Brasil Agora o futebol A seleção brasileira fez o último treino antes do amistoso contra o Panamá Que será realizado amanhã em Portugal Sem o Neymar que se recupera de uma lesão no pé direito O técnico Tite vai apostar num novo quarteto ofensivo A reportagem é dos enviados à cidade do Porto, Sérgio Uch e Sérgio Dils O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende reconhecer as colinas de Golã como território de Israel E veja no próximo bloco No Chile, o presidente Jair Bolsonaro assina a Coto do ProSul O novo bloco de desenvolvimento entre países do continente E você vê que a Bolsa de Valores tem forte queda O dólar sobe mais de 2,5% e tem a maior cotação, a cotação mais elevada do ano A gente volta já já Trata-se de um fórum de desenvolvimento regional que irá substituir outro órgão A Unasul A ida ao Chile foi a terceira viagem internacional de Jair Bolsonaro Desde que assumiu a presidência da República No início da semana, o presidente esteve em Washington, nos Estados Unidos Onde visitou o túmulo do soldado desconhecido Monumento que lembra militares não identificados e mortos em combate Jair Bolsonaro fez uma homenagem à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial Uma boa noite Boa noite, Brasil Tchau